Bom dia a todos, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande eu sou, o Rei da Glória, aquele que começou a abóbora em nossas vidas. Agradecemos a Ele por mais um dia na presença dEle, por mais uma manhã abençoada que Ele nos concedeu. Agradecemos ao Senhor pela noite de sono, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, porque o nosso Deus é fiel, o nosso Deus nos fortalece, o nosso Deus nos ajuda. Que nesta manhã de segunda-feira o Senhor venha falar grandemente através da palavra dEle, com os amados irmãos, com aqueles que vão ouvir a mensagem do Senhor nesta manhã, com aqueles que vão ouvir mais tarde, porque o Senhor, Ele fala, Ele continua falando. Eu agradeço muito, porque até aqui o Senhor tem me sustentado, o Senhor tem me fortalecido, o Senhor tem me dado graça, o Senhor tem sido o meu alicerce. Sem Ele, nada eu posso fazer. Então, eu só tenho que agradecer e quero sempre estar no centro da vontade de Deus. Que não seja eu, mas que seja o meu amigo Espírito Santo a falar através de mim. Aleluia! Me usando como canal de bênção na vida daqueles que vão ouvir, nesta manhã, a palavra do nosso Deus. Mais uma vez, a irmã Vilma, que já é conhecida em segunda-feira de manhã, que congrega na Igreja de Paz, que situa na Rua Silva Jardim, 503, em Santos, sobre a direção do nosso pastor Natanael Rinaldi Filho. Igreja compromissada com a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Isso é muito importante. E vou agradecer, orando, buscando a face do Senhor e que Ele esteja conosco nesta manhã. Senhor nosso Deus e Pai, me coloco diante da Tua presença, Senhor, nesta manhã, para Te adorar e bendizer o Teu santo nome, pois Tu és justo, Tu és fiel, Tu és digno de toda honra e de toda glória, Pai querido. Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, me coloco, Senhor, na Tua presença, Pai. Usa-me conforme Tu queres, Senhor, que não seja eu, que seja o Teu Espírito Santo de Deus, que venha falar através de mim, Senhor. Usa-me como canal de bênção, Senhor, na vida daqueles, Pai, que nesta manhã vão ouvir a Tua palavra. Sustenta o Teu povo, Senhor, fortalece, Senhor. Dá uma semana abençoada, Pai querido, porque sem Ti nada podemos fazer. Continua conosco, Senhor, falando porque queremos mais de Ti, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus, eu já Te agradeço, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem me sustentado. Obrigado, Senhor. Amém e glória a Deus por isso. Louvado seja nosso Senhor, mais um dia, mais uma porção da palavra do nosso rei. Aleluia! Glória a Deus por isso, porque o Senhor, Ele fala constantemente, né? A palavra do Senhor nos ajuda a caminhar, a palavra do Senhor nos ensina, aleluia. Então, meus amados irmãos, nesta manhã, não é diferente, mais uma porção da palavra do nosso rei. Aleluia! Aonde o tema é, aleluia! Atributos de Deus, Ele é amor. Glória a Deus por isso, aleluia! Vamos ler aqui na palavra do nosso rei, em João 4. Aleluia! João 4, vou começar do versículo 1, vamos lá. Amados, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconhecei o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Aleluia! Todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual deves ouvir que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por esta razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, não... Aquele que conhece a Deus nos ouve e aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amados, versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aleluia! Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado o Seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio Dele. Nisto consiste o amor, não em quem nós tenhamos amado, não em quem nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados de Deus, de tal maneira, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos, pois, também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus se amar, ninguém jamais viu a Deus, se amar uns aos outros. Deus permanece em nós e o Seu amor em nós aperfeiçoado. Aleluia! Glória a Deus! Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós e que nós, que nós, em que nos deu, em que nos deu de seu espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o Seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessa que Jesus é filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Até aqui, meus amados, louvado seja o nosso Senhor Jesus. Como diz a mensagem do nosso rei, aleluia, glória a Deus, aleluia. Atributo de Deus, ele é amor. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus de amor, o Deus de glória, o Deus presente, né? Um Deus que opera tudo e todos, um Senhor que nos ama sempre. O amor do nosso Deus é árabe, é um amor verdadeiro. E esse amor não se acaba, como está aí o mundo, né? E a palavra do nosso Deus diz que o amor de muitos se esfriarão, é o que está acontecendo. Então, mas o amor do nosso Senhor jamais se esfria. Aleluia. Aleluia. Ao longo das escrituras, temos a certeza do amor de Deus. E somos relembrados de que a prova do seu amor ilimitado é que Cristo morreu por nós. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos ver aqui. O que fala aqui em Romanos 8, Romanos 5, 8. Vamos ver o que fala em Romanos 5, 8. Aleluia, Jesus. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Palavra de Deus, olha ali. Ele morreu por nós, mesmo nós sendo ainda pecadores. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus de amor. É um Senhor perfeito. Nele, aleluia, não há nada que o acondene. Nada. Porque Ele é perfeito. O amor dEle é um amor, como foi falado, Agape, um amor inteiro, verdadeiro, um amor fiel. E a palavra dEle diz que o amor se esfriarão. E é isso que a gente tem visto aí no mundo, né, meus irmãos? Então, vamos viver na presença do nosso Senhor, porque só Ele tem o poder para todas as coisas. Em 1 João 4, 9 e 10. Vamos ver o que fala em 1 João 4, 9 e 10. Louvado seja Deus. Aleluia. Nisto, 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado seu Filho ingênito ao mundo para vivemos por meio dEle. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propriação pelos nossos pecados. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O amor não é uma definição de Deus. Glória a Deus. O amor não é uma definição de Deus. Deus é infinitamente mais. Aleluia. Muito mais do que isso. Mas Deus é a definição de amor. Sem Ele, o amor não existiria. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em João 3, 16, diz assim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. O amor bíblico é ágape. Ágape, aleluia, é ativado, mas não é egoísta, apesar de, claro, é plenamente ilustrado no amor de Deus. Glória a Deus por nós. E o amor ágape é também o padrão de Deus para o nosso amor por Ele. Aleluia. Glória a Deus por isso. Olha o amor do nosso Senhor. Aleluia. É um amor tremendo. Meus amados irmãos, muitas das vezes somos falhos, mas a maioria das vezes somos falhos. A maioria das vezes esquecemos que o nosso Senhor pagou um preço alto por nossas vidas. Mas o amor do nosso Senhor é grandioso. E muitas das vezes não correspondemos esse amor com o nosso próximo. E é isso que o Senhor quer. É, aleluia, que nós sejamos verdadeiros, que nós amamos verdadeiramente. Não é só por palavras. É não agir. Aleluia. É mostrar. É fazer. Aleluia. O bem. Porque quando você faz um bem para alguém, com amor, não é maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ver o que fala aqui em João. Aleluia. Em João 4,19. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. João 4,19. Diz assim. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Olha como é linda a palavra do Senhor. Ele nos amou primeiro e pelos outros. Ele nos amou primeiro e pelos outros. Vamos ver o que fala em Efésios 5,25. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A palavra do nosso Senhor. Palavra que fala do amor. A palavra verdadeira que vem do nosso rei. A palavra que fala, aleluia, que nós somos amados pelo nosso rei. Aqui ele fala sobre o amor. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Também em 1 Pedro, 1,22 diz assim. Tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tenho em vista o amor fraternal. Não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Por isso, meus irmãos, que esta mensagem, o título dela é Atributos de Deus. Porque Ele é amor. O amor do nosso Senhor não acaba. O amor do nosso Senhor é um amor ágape, fiel. Aleluia. Não acaba. Por mais que nós saímos da presença do Senhor. Por mais que nós esquecemos um pouco. Aleluia. Mais que nós temos dentro de nós. Aleluia. Que nós reconhecemos. Aleluia. Se nós voltarmos, buscar a presença do rei, dos reis, do Senhor, dos senhores, nos arrepender. O amor do Senhor continua em nós. O Senhor, aleluia. Ele, aleluia, viva nossas mentes. Ele fala em nossos corações. Ele nos ensina a melhor parte que é o amor. Aleluia. Sem amor, nós vivemos amarga. Sem amor, as pessoas nos olham e nos veem uma pessoa sem graça, sem sal. Porque o amor, ele transborda. Aleluia. Quando a pessoa fala com você, você sente o carinho, o amor. Ou você fala, aquela pessoa ali, quando eu converso com ela, eu sinto uma paz no coração. Por quê? Porque há um amor ali. Aleluia. E quantos não estão mais sentindo esse amor? Quantos não dão mais valor a esse amor? E o amor vem do nosso rei. O amor é ele quem nos dá. Aleluia. E nós, muitas das vezes, esquecemos que sem amor nós morreremos, ficamos fracos, ficamos sem sal, uma pessoa sem vida. Por quê? Porque não tem amor, não tem carinho, não tem aquilo que vem lá do profundo do coração. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor. A sua base é a entrega voluntária, ativa e sacrificial, como Deus fez ao entregar o seu Filho para a nossa redenção. Ser amado por Deus significa que Ele colocou o seu olhar sobre nós e ativamente nos atraiu. Para si, em todos os momentos. Aleluia. O amor de Deus é a iniciativa divina. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor. Vamos ver aqui, 1 João 4, 10. Aleluia. A palavra de Deus, ela fala. 1 João 4, 10, diz assim. Nisto consiste o amor, não em quem nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propriação pelos nossos pecados. Aleluia. Que amor é esse, né, meus irmãos? Que amor é esse? Um amor tremendo. Um amor verdadeiro. Um amor que é indestrutível. Aleluia. Glória a Deus. Um amor, aleluia, como diz a palavra dEle, é imensurável, indestrutível. Glória a Deus. Esse é o amor do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ver o que fala em Romanos 8, 38 e 39. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Romano 8, 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir e nem os poderes. Aleluia. Nem a altura e nem a profundidade e nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus verdadeiro. Aleluia. É um Deus que muitos estão deixando aí, ó, de lado. Louvado, imensurável, nosso Senhor, Ele é grandioso. Aleluia. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nosso Senhor. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Romano 3, 23. Vamos lá ver o que fala. É sobre o amor a mensagem hoje, meus irmãos. É sobre o amor do nosso Senhor. É o amor hábito, um amor verdadeiro. Louvado seja Deus. Romano 3, 23. Vamos lá ver o que o Senhor fala nesta mensagem do amor, do amor dEle. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Por quê? Não. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Olha aí. Mais uma vez. Todos pecaram. Todos. Mas Ele pagou o preço alto, meus irmãos. Ele pagou o preço alto por mim e por você. Ele pagou o preço alto. Aleluia. O nosso Senhor é grandioso. Ele é poderoso. Ele não começou a nos amar na cruz e não nos amará mais amanhã. Do que nos ama hoje. Não há nada que possamos fazer, pensar ou dizer que mudará o seu amor. Por quê? Para Deus não há surpresas. Aleluia. Ele nos conhece totalmente e nos ama incondicionalmente. Aleluia. Vamos ver lá em Salmo 139. Louvado seja Deus. É a palavra do nosso Senhor, meus irmãos. É a palavra viva e eficaz. É a palavra que fala do amor do nosso Senhor. Salmo 139. Vamos ver o que fala aqui. Aleluia. Do 1 ao 5. 139 diz assim o Salmo. Saber é, Senhor, tu me soldas e me conheces e sabes quando me aceito e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Enquadrinha o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda, aleluia. A palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já o conheces tudo. Tu me cerca por trás e por diante e sobre mim põe as tuas mãos. Aleluia. Glória a Deus por isso. Olha o amor do Senhor por nós. Olha o amor do Senhor por cada vida. E a gente, muitas das vezes, despreza esse amor. Muitas das vezes achamos que não precisamos de estar buscando o Senhor porque Ele nos vê sempre. Ele nos vê sim. O Senhor, Ele é constante. Aleluia. O Senhor, Ele nos vê dia e noite. Aleluia. O Senhor, Ele nos conhece. Mesmo quando nós estávamos sendo formados no ventre das nossas mães, o Senhor já nos conhecia. O Senhor, Ele já nos amava. Aleluia. Então, o amor dEle não acaba. O amor dEle não se afasta de nós. Ele não se afasta de nós. Somos nós que nos afastamos no nosso Senhor. Nós achamos que o Senhor não precisa estar buscando o Senhor. Porque Ele está sempre presente. É verdade. O Senhor está sempre presente, sim. Mas se você não o buscar, se você não depender dEle, o que vai adiantar? Se Ele está ali e você não fala, você não conversa, você não o busca, você não tem intimidade com Ele, como é que você vai sentir a presença, o amor, o carinho? Aleluia. Como é que você vai sentir, se você não tem intimidade com o Teu Rei, com o Teu Senhor? Aleluia. Não adianta, meus irmãos, não adianta a gente achar que não precisa falar com Ele, achar que não precisa buscar, porque Ele vê tudo. Ele vê tudo, realmente. Ele vê tudo. Mas se Ele não entra na minha vida, nem na Tua, se você não o convidar, o preço que Ele pagou por nós foi muito caro. E o amor dEle é eternamente. Mas se você não quer, se você não busca, aí Ele não tem... a culpa não é dEle. Nós temos que abrir entendimento, meus irmãos. Nós temos que abrir também, principalmente, a palavra do nosso Senhor. Porque cada dia que você lê um versículo, que você lê uma mensagem da parte do Senhor, você vai entender o amor dEle por nós. Você vai entender o cuidado que Ele tem por nós. Você vai entender que sem Ele nada podemos fazer. Então, meus irmãos, não esqueçam de buscar a presença do nosso Senhor. Não esqueçam de dizer para Ele que sem Ele, tu não podes fazer nada. Como é bom, meus irmãos, nós saber que podemos contar com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Aquele que começou a boa obra em nossa vida, Ele é fiel. Aleluia. Ele é fiel. Deus é maravilhoso. Porque Ele começou... Ele não começou a nos amar na cruz. Ele não só nos amou, mas amanhã do que nos ama hoje. Não há nada que possamos fazer, pensar ou dizer que mudará o seu amor. Porque para Deus não há surpresa. Ele nos conhece totalmente e nos ama incondicionalmente. O objetivo do amor de Deus é termos com Ele durante toda a eternidade. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. 1 João 4,16. Aleluia. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Aleluia. Ele nos ama. Ele nos ama. Aleluia. Glória a Deus. Ele nos presenteou e tornou possível o cumprimento desse alvo através de Jesus e de seu sacrifício. Aleluia. Aleluia. Na cruz. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Deus. Vamos ver o que fala em Isaías 49,15. Que diz assim, constante. Aleluia. Que diz assim, constante. Acaso, pode uma mulher esquecer do seu filho que ainda mama e de sorte que não se compadece do filho do seu ventre. Mas ainda que esta viesse a ser esquecer dele, o Senhor diz assim, eu todavia não me esquecerei de ti. Olha o amor do nosso rei. Aleluia. Olha o amor do nosso pai. Mesmo que a mãe, aleluia, esqueça do filho que ainda mama, de sorte que não se compadece do filho do seu ventre. Mas ainda que esta viesse a esquecer deste seu filho, ele todavia não nos esquecerá. Que coisa maravilhosa. Que palavra maravilhosa. Esse é o amor do nosso Senhor. É o atributo de Deus. O atributo de Deus é o amor. Aleluia. Ele é amor. Ele é maravilhoso. Meu irmão, como é bom a gente saber que temos um Deus que nos guarda, que nos ama, que nos abençoa. Oh, aleluia. Um Deus presente. Como é bom a gente saber que temos esse Deus. E melhor ainda, não é só saber. É buscá-lo enquanto pode achar. Aleluia. Aleluia. Muitas das vezes, meus irmãos, as pessoas que não conhecem, padecem por falta de conhecimento. Padecem por quem não vai buscar. Aquele que começou a boa obra em nossas vidas. Aquele que desde o princípio nos ama. Que não deixou de nos amar. E a gente vê tanta coisa no mundo que a gente pede misericórdia do Senhor. Quantas coisas a gente vê na televisão, ou ouve alguém falar, ou até mesmo do nosso lado. E a gente pede misericórdia do Senhor. Porque aquele que conhece o Senhor, sabe que ele é misericordioso. O amor dele é grande, meus irmãos. O amor do nosso Senhor é grandioso. Então, amados, vamos buscá-lo enquanto se pode achar. Invocá-lo enquanto está perto. Aleluia. Não tem preço. Não se paga esse amor. Ele é de graça. E esse amor, ele te guarda. Ele te livra. Aleluia. Que amor é esse? Que amor é esse, meus irmãos? Oferecido pra mim e pra você. E que nós possamos falar desse amor para aqueles que não ainda conhecem, que passam peleja, que passam por provações. Que não sabem que existe um socorro bem presente. Aleluia. Que existe um socorro que tem amor. Um socorro que abraça. Um socorro que nos dá colo. Esse é o nosso Senhor. E tem tanta gente aí no mundo sofrendo. Tanta gente padecendo. Porque não conhece. Porque não convidou. Aleluia. Pra fazer morada no coração. Porque não fala com ele. Não conversa com ele. Não quer perder tempo. Acha que está perdendo tempo. Falando com o Senhor. Mas não está, meus irmãos. Cada minuto, cada segundo que nós nos colocamos diante da presença de Deus. Nós estamos ganhando. Nós estamos ganhando. Nós estamos ganhando. Porque ali o Senhor nos orienta. Ali o Senhor nos abraça. Ali o Senhor nos coloca no colo. Porque o Senhor conhece a minha vida e a tua vida. O Senhor conhece quando você está nas aflições. Quando você está passando por problemas difíceis. Ele sabe todas as coisas. Mas pensa, meus irmãos. Se um irmão teu, ou um pai ou a mãe, senta com você, te abraça. Diz, filho, conta comigo. Imagina o nosso rei. Imagina o nosso Senhor. O que ele pode fazer por nós. Esse é o amor. Esse é o amor verdadeiro. Aleluia. Esse é o tributo de Deus. É o amor. É o amor. Ele é grandioso. Ele é poderoso. Ele é eterno. Ele é o nosso Senhor. Aleluia. Vamos ver aqui, meus amados irmãos. O que fala em Jeremias 31, 3. Imensurável de longe. Aleluia. Se me deixou ver o Senhor, dizendo com amor eterno, eu te amei. E por isso, com benignidade, te atraí. Eita, Jesus maravilhoso. Oh, Jeová, me camarávia. Que amor é esse? Ei, aleluia. Há uma presença neste lugar. Há uma unção neste lugar. Porque quando falamos do nosso rei, quando falamos do amor do nosso Senhor, não tem como não nos alegrar. Porque podemos contemplar a presença de Deus, podemos sentir a presença do nosso Senhor. Porque não estou aqui por um acaso, porque eu não estou aqui porque eu quero estar, porque... Não. Ele primeiro me convidou. Ele falou ao meu coração. Vai, filha. Leva a minha mensagem. Fala do meu amor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos, porque a palavra de Deus é eficaz. Ela entra no profundo. Aleluia. Aleluia. E não tem como não sentir a presença de Deus. Não tem como não sentir o amor de Deus. Aleluia. Ele está aqui. A tua presença, Senhor, nos basta. Como é bom sentir a tua presença. Como é bom sentir o teu carinho, o teu amor, Senhor. Meu Deus, é maravilhoso. Aleluia. É maravilhoso, Senhor. Oh, aleluia. O amor de Deus é voluntário. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Ele é grandioso. Ele é poderoso. Ele é digno de honra e de glória. E Ele está aqui neste lugar. A presença do nosso Senhor é grandiosa neste lugar. Vamos ver o que fala em Efésios 3, 18 e 19. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o Senhor que nós servimos. Efésios 3, 18 e 19. Vamos lá ver o que fala a palavra do nosso Senhor. Louvado seja o nosso Senhor. Aleluia. A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o cumprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude do nosso Senhor. Aleluia. Amor. Aleluia. Voluntário. Aleluia. Oh, alabashunekantaramanavya. Este é o amor do nosso Senhor. Aleluia. Ele é eterno. Ele é poderoso. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o Senhor que nós servimos. Esse é o Senhor que nós buscamos. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Aleluia. É, Senhor, Tu és maravilhoso. Tu és santo. Não há outro além de Ti, Senhor. Não há outro como Tu. Só o Senhor reina, Pai querido. É. Aleluia. Deus poderoso e amado. grandioso. Jesus pronuncia o nome de cada mulher. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor não esquece ninguém. Ele não esquece ninguém. Ele conhece todos. Tanto homem como mulher. Ele pronuncia. Ele sabe o nome de cada um de nós. aleluia. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor. Mancidão ou docilidade é o amor do nosso Senhor. Prefere-se uma atitude de humildade ou submissa, que é o oposto do orgulho. Não devendo ser confundido com fraqueza. A mansidão é força. Aleluia. Aleluia. A mansidão ou aleluia é força que... A mansidão é força que é submetida a Deus e canalizada para o serviço aos outros. Aleluia. O Antigo Testamento caracteriza Deus como clemente. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Esse é o Deus que eu e você servimos. É um Deus de misericórdia. É um Deus de poder. É um Deus de glória. É um Deus, aleluia, que pode todas as coisas. É o Senhor dos Exércitos. Aquele que começou a boa obra em nossas vidas. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. O amor não é opcional. Samos orientados a amar uns aos outros. Aleluia. O amor é demonstrado. Nosso amor por Deus é demonstrado no mesmo... No mesmo grau em que demonstramos amor pelos outros. Aleluia. O amor é ativo. É um ato da vontade de Deus. 1 João 3, 17. Louvado seja Deus. 1 João 3, 17. Diz assim... Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e ver o seu irmão padecer necessidade e fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus. É aquilo que eu falei. Quando a gente vê uma pessoa passar necessidade e não ajudar. Onde está o teu amor? Onde está o teu amor? É isso que o Senhor fala na palavra dEle. É isso que o Senhor fala na palavra dEle. É um amor ativo. É um ato da vontade de Deus. Somos orientados a praticar atos de amor. Aleluia. Se fechamos os nossos olhos, as necessidades dos outros, o nosso amor a Deus é questionado. Eita, João, a grande Deus. Olha aí. Como é maravilhosa a palavra de Deus, né? O amor é responsivo. Está em 4, 19. 1 João 4, 19. Vamos lá ver o que fala. Não amamos porque Ele nos amou primeiro. Não é isso. Não. Não é nada disso. Não é porque Ele nos amou primeiro que nós temos que nos amar. Não. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Nada disso. Não é responsivo. O amor é responsivo. 1 João 4, 19. Foi o que eu li aqui. E 1 João 4, 21. Também diz assim. Ora, temos da parte dEle este mandamento. Que aquele que ama a Deus, ama também o seu irmão. Será que é a irmã Vilma que está falando isso? Ou é a palavra do Senhor? É a palavra do Senhor. Que não fosse a palavra do Senhor, a irmã Vilma não estaria aqui falando. Tem tanta coisa, minha irmã, que eu aprendo. Tem tanta coisa que eu não sei e eu vou na palavra do Senhor e eu fico alegre. Eu me surpreendo com as respostas do nosso Deus. Então, é como eu sempre falo, eu estou aprendendo. Cada dia eu aprendo um pouco mais. Cada dia. Há um versículo que você lê, você pensa e fala como o nosso Senhor é tremendo. Como o nosso Deus é bondoso. Como o nosso Deus cuida de nós. E muitas das vezes, tem o irmãozinho ali do teu lado. Passando pela pelecha. Só Deus sabe. E a gente está ali do lado. Não tem coragem nem de perguntar, irmão, está tudo bem? O que está acontecendo, irmão? Conte comigo. Se eu puder ajudar. Jesus te ama, eu também. É desse jeito. É desse jeito, irmão. É onde a pessoa, às vezes, precisando, se sente à vontade para se abrir com você. E aí, você pega a tua palavra, a palavra que você aprendeu, a palavra que o Senhor nos ensinou. E fala com aquele irmãozinho. E estenda as tuas mãos. Se você puder ajudar, você até ajuda. Mas se você não der para você ajudar, meu irmão, com a palavra, e você dá uma orientação, e aquela pessoa vai ser ajudada. Porque o Senhor ouviu você dar atenção e falar do amor do Senhor. Então, é desse jeito, meus irmãos. Nós não podemos deixar de falar do amor do Senhor. Do Senhor. Porque o amor do Senhor é mais do que um bom sentimento. Aleluia. Ele é amor. O atributo de Deus é amor. Então, não vamos deixar as coisas passarem sem falar do amor do nosso Senhor, né? Sem falar que Ele é o Deus que pode todas as coisas. Que Ele é o Senhor que nos ama. Porque Ele deu porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Que amor é esse, né, meus irmãos? Que amor é esse. Esse é o amor do nosso Deus. Esse é o amor que o Senhor nos oferece. Esse é o amor que nós temos que falar para o mundo todo. Que Deus é tremendo. Que Deus nos ama de uma forma tão grande e tão especial. Então, irmãos, como diz a palavra de Deus, muitos se esfriarão. O amor de muitos se esfriarão. e nós temos visto isso, né, irmão? A gente tem visto isso assim, de frente. Às vezes você senta um pouquinho para ver uma notícia, alguma coisa na televisão, você até chora. Porque como pode acontecer tanta coisa e que você vê que ali Deus está longe. Você vê que ali o Senhor, aquela pessoa, não conhece. porque se conhecesse, não faria o que faz. A gente vê tantos pequeninos sofrendo, pessoas de idade sofrendo. Quantas mulheres sofrendo? Quantas? Que mundo é esse? E ele pagou um preço tão alto. Tão alto, meus irmãos. Como eu falei a semana passada, se a gente chegar para atingir alguém da paz do Senhor, aleluia, e falar, Jesus te ama e eu também. Isso é grandioso, meus irmãos. de repente, de repente, aquela pessoa está tão caída, sem solução para nada, achando que está tudo perdido. Aí você fala, Jesus te ama? Oh, aleluia! é maravilhoso saber que Deus nos ama. É maravilhoso saber que Deus se preocupa conosco. É maravilhoso saber que o preço que ele pagou foi tão alto por mim e por você, para que o amor dele permaneça. Esse é o amor do nosso Senhor. Esse é o amor daquele que começou a boa obra em nossas vidas. irmão, não vamos dormir, não vamos deixar para depois para falar do amor do nosso Senhor. De repente, neste momento, você está ouvindo aí e está lembrando de alguém que precisa saber conhecer esse Deus que nós conhecemos. De alguém que já perdeu a esperança, que não tem mais esperança nenhuma. porque sempre deu tudo errado. Nada acontece de bom para essa pessoa. Parece que não existe nada de bom aqui dentro do coração. De repente, essa pessoa pode achar que Deus nem existe porque ela não vê nada na vida dela de bom. Porque ela se acha uma pessoa que ninguém cai por ela. que ninguém quer saber de nada dela, da vida dela de nada. E aí ela se entrega e vai definindo, vai morrendo. Irmão, o momento é já, é agora, é hoje. fale do amor do Senhor. Fale que ela não está sozinha. Abraça. Ame. Não é difícil, gente, nós amarmos uma pessoa, não é difícil. se você é uma pessoa boa, um coração bom, não é difícil você amar uma pessoa. Não deixe que o amor se estri dentro de você. Não deixe que o amor apague. Não deixe que o ódio tome conta do teu coração. Sem amor, é impossível agradar a Deus. Vamos agradar o nosso Senhor. Enquanto nós podemos buscá-lo. É muito importante, meus irmãos, a gente falar o amor do nosso Deus. Eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito. Eu louvo a Deus porque cada dia Ele acrescenta um pouquinho mais na minha vida. Eu louvo a Deus porque às vezes até eu me atrapalho aqui. Sim, eu não sou perfeita. Às vezes eu tenho dificuldade até de ler algumas palavras. Mas o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe todas as coisas e Ele me capacita. Por isso que até aqui eu tenho dito o Senhor tem me fortalecido. Até aqui o Senhor tem me ajudado. Então, mesmo todos os dias aprendendo um pouquinho mais. mas se não for o meu rei na frente de tudo nada eu poderei fazer porque nada vem de mim e tudo vem dele. O que é maior neste mundo é o amor do nosso Senhor. Ele é o maior. Então, é Ele que nós temos que buscar. É esse amor que Ele ali na cruz se deu no nosso lugar por amor a nós. Então, meus irmãos, vamos colocar em prática esse amor. Amém? Soberano e grande Deus, me renda teus pés, Senhor, pela beleza da tua santidade. Me renda teus pés, Senhor, porque até aqui tu tem me fortalecido, me sustentado. Tu tem me capacitado, Senhor. Muito obrigado, Jesus, porque a tua palavra é viva e eficaz, Senhor. O teu amor é eterno. O teu amor é sem mistura. O teu amor é átope. Aleluia! É o amor verdadeiro, Senhor. E esse amor é pra todos. É pra todos. O Senhor não faz acepção de pessoas. Basta, aleluia, te buscar em espírito e em verdade. Basta ser dependente de ti, Senhor. O Senhor não vai deixar nós sozinhos. o Senhor não vai deixar os teus cílios. Aquele, Senhor, que te aceitou como único salvador. Aquele, Senhor, que sabe que se entrar na tua presença, Senhor, vai ouvir a tua voz. Vai sentir a tua presença. Vai saber, Senhor, que tu está no controle de tudo, Senhor. vai em nome do teu filho amado Jesus. Eu já te agradeço, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor me use conforme o Senhor quer. Em nome do teu filho amado Jesus, Senhor, eu te peço agora, Senhor, vai de encontro para aqueles, Senhor, que neste momento estão sofrendo. Estão tristes, Senhor. Estão sem saída, Jesus. Sem saber que rumo tomava aqui. Sem saber, Pai querido, o que vai fazer. Que a situação, Senhor, que neste momento estão enfrentando, Senhor, estão sem solução nenhuma. Mas o Senhor é a nossa solução. O Senhor é o nosso socorro em presença. Abraça, Pai querido. Abraça, Senhor. Faz, Senhor, o que abraza o teu coração. Porque muitos te conhecem, Senhor, mas ficaram fracos. Estão fracos, Senhor. Até desistiram, Senhor. Mas o Senhor é um Deus misericordioso. O Senhor é um Deus que não desiste de ninguém, Pai querido. E neste momento, Senhor, eu me coloco na tua presença. Eu intercedo, Senhor, por estas vidas, Pai querido. Que não sabe, Jesus, mais o que fazer. Eu me rendo a teus pés, Senhor, pela beleza da tua santidade, por saber que o Senhor não dorme, por saber que o Senhor fica 24 horas, Senhor. Oh, aleluia. sondando, vendo, Senhor, porque tu conhece. Entra com a tua provisão, Senhor. Opera maravilha, Senhor. Tira a tristeza do coração, Senhor. Que o teu amor floresça no coração deles, Senhor. Que eles possam, Pai, dizer que sem ti nada podem fazer. Senhor, em nome do teu filho amado Jesus, Senhor. Faz o que apraça teu coração, Senhor. Também coloco nas tuas mãos, Senhor. Este dia, toma nas tuas mãos, abençoa, Senhor, a nossa família, abençoa o mundo, Senhor. Em nome do teu filho amado Jesus, eu te peço, Senhor, por aqueles que estão internados, Senhor, por aqueles que estão com uma enfermidade, por aquele, Senhor, que não vê mais saída, Senhor, porque o sofrimento é tão grande, Senhor, que já perdeu a esperança. Tu és o médico dos médicos, Senhor. Sem ti, nada podemos fazer, mas quando o Senhor entra, Senhor, tudo se faz novo, Pai, querido. Então, visita, Senhor, aqueles que estão nos hospitais, que eu não conheço, mas o Senhor conhece. Cada ala lhe toma nas tuas mãos, Senhor. Sopra nas narinas, Senhor, lhe dá fôlego de vida, Senhor, abençoa também os meus irmãos, Senhor, que estão com o nome no caderno de oração. O Senhor conhece o deitar e o levantar. Senhor, tu sabes necessidades, Senhor, que seja feita a tua vontade, Senhor. Visita os meus irmãos também, que estão enfermos, Senhor. Fortalece, Senhor, dá saúde, Pai querido. Toma a minha irmã, Lúdios Rinaldi, Lúdios Menezes, Senhor, que precisa de ti, Senhor. A minha irmã Menezes, Senhor, que está com o esposo na cama, Senhor, fortalece ela, Senhor. Seja feita a tua vontade, Pai querido. A minha irmã Rosa, Pai amado, tu também conhece o sofrimento dela, Pai querido. Entra com a tua provisão, a minha irmã Solange, Senhor. Oh, Jesus, tu sabe tudo, Pai querido. Meu Deus, o pastor Miranda, que também precisa, Senhor, de um milagre. Pai, em nome do teu filho amado Jesus, todos aqueles, Senhor, que tem colocado nas tuas mãos, Senhor, os nossos irmãos, Senhor, que às vezes até não veem o nome, Senhor, mas o Senhor conhece. Eu coloco todos os meus irmãos nas tuas mãos, Senhor, porque tu tem o poder para todas as coisas, Senhor. Em nome do teu filho amado Jesus, Senhor, guarda os pequeninos, livra do homem maligno, Senhor, livra as criancinhas, meu rei, porque eles sofrem, Senhor. Crianças que não tem mal nenhum, não tem maldade no coração, Senhor, e são tão sofridas, Pai querido. Toma nas tuas mãos, toma as mulheres guerreiras de oração, aquelas mulheres que se reúnem comigo aqui às quarta-feiras, Senhor, no culto das quinze horas, Senhor, culto de oração onde nós, Senhor, nos reunimos para orar, Senhor, interceder pelas nossas famílias, pelo mundo, Senhor. Oh, Jesus, a tua presença é tão grande neste dia, Senhor. Continua abençoando as minhas irmãs, Senhor, continua fortalecendo as minhas irmãs, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço pela igreja e a paz, Senhor, toma a sede nas tuas mãos, abençoa, Senhor, a sede, abençoa os nossos pastores e a família de cada um, Senhor, abençoa a subsede de Vicente de Carvalho, de São Vicente, de Manaus, de Sete Barra, do Quarentenário, toma os líderes ali nas tuas mãos, toma os nossos irmãos que ali congregam, Senhor, tu tem o poder para todas as coisas, Senhor, toma os jovens nas tuas mãos, fortalece os jovens na tua presença, fortalece os levitas, Senhor, aleluia, toma cada um nas tuas mãos, Senhor, porque tu és o nosso Deus e não há outra além de ti, Senhor, Pai, em nome do teu filho amado, Jesus, eu te peço pelos diáconos e a família de cada um, pelos evangelistas e a família de cada um, Senhor, em nome de Jesus, pelos presbíteros, Senhor, Pai, eu coloco nas tuas mãos, Senhor, porque eu sei, Senhor, que o Senhor conhece cada um, que o Senhor está nos altos céus e vendo tudo e todos, Senhor, abençoa o nosso Brasil, abençoa esta nação, Senhor, pois a tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, tu és o Senhor desta nação, Senhor, toma frente de tudo, Senhor, agindo, Senhor, quem impedirá, Pai querido, também coloco o meu irmão Gabriel nas tuas mãos, Senhor, fortalece ele, dá saúde, Senhor, abençoa, Pai, tudo que ele tem no coração, desejo que ele tem, Senhor, que seja feita a tua vontade, Senhor, ele é um guerreiro, está sempre aqui conosco, Senhor, ô Pai querido, tu conhece o deitar e o levantar do teu filho, que seja feita a tua vontade, assim também na vida do André, fortalece o André, da saúde por André, Senhor, ele também é um guerreiro na tua casa, Pai querido, abençoa, Senhor, o nosso dia, a nossa semana, a minha família que é tua, Senhor, a tua palavra diz que eu e minha casa serviremos a ti e eu tomo posse porque tu não é homem para que mim, tu é meu filho do homem para que arrependa, Deus, minha família está no teu altar, tu conhece a minha família, Jesus, e ela é tua, Senhor, então, Senhor, eu te agradeço por mais esse dia, Senhor, continua falando conosco, Pai querido, continua sendo o controle de tudo, Senhor, e eu também te peço, Senhor, pela confraternização que vamos ter, Senhor, que tu esteja na frente, no controle, abençoando, Senhor, que seja o momento, Senhor, que nós possamos nos reunir, Senhor, e sentir a tua presença, o momento de comunhão, uns com os outros, Pai querido, abençoa os nossos irmãos, que estão na frente desse trabalho, Senhor, da graça, da sabedoria, Senhor, toma nas tuas mãos, Pai, em nome do teu filho, amado Jesus, eu já te agradeço, muito obrigado, Senhor, porque até aqui, o Senhor tem sustentado, louvado seja Deus, amém, glória a Deus, louvado seja Deus, santo, 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 e, 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 e,